Um simples espelho pode ser a chave para você mudar de vida usando a lei da atração. Hoje você vai aprender a praticar a técnica do espelho, que é uma poderosa ferramenta de transformação. Esse exercício vai fazer uma reprogramação mental para manifestar os seus desejos e sonhos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou explicar como funciona a técnica. Você vai precisar de um espelho e ele pode ser qualquer espelho, pode ser o espelho do banheiro ou qualquer outro espelho que você tenha na sua casa. Você vai olhar nos seus olhos através do espelho e você vai dizer afirmações positivas, que sejam frases que coloquem você para cima e que tenham a ver com as situações que você quer melhorar na sua vida. Por exemplo, se você quer ter mais dinheiro, você pode falar frases como Você pode dizer assim mesmo, como se estivesse falando para outra pessoa, mas olhando nos seus olhos. Ou se você preferir, você pode dizer as frases em primeira pessoa. Você pode repetir alguma frase que você queira incorporar no seu subconsciente, como por exemplo Eu atraio com facilidade, eu me permito ter abundância, eu mereço uma vida próspera. As frases vão ser adaptadas para aquilo que você busca nesse momento. Algo muito poderoso é usar essa técnica do espelho para fortalecer a sua autoestima. Muitas vezes nós não conseguimos manifestar com a lei da atração porque nós não nos sentimos merecedores. Existe uma falha na nossa autoestima. E todos nós, em maior ou menor grau, temos esse problema. Eu diria que mais de 90% da população tem problemas de autoestima. Então você pode usar o espelho para dizer frases que fortaleçam a sua autoestima. Como, você é incrível, você é forte, eu te amo, você é amada, obrigada por tudo. Diga frases que fortaleçam o seu emocional. No começo pode até parecer estranho, como se você estivesse mentindo. Mas se você continuar repetindo essas frases, você vai começar a acreditar nelas. Repetir afirmações olhando no espelho realmente ajuda muito. Você pode fazer afirmações sobre amor próprio, saúde, riqueza, amor, o que você preferir. Faça isso todos os dias, pelo menos de manhã e à noite. E se você não puder falar em voz alta, não tem problema. Você pode dizer as afirmações mentalmente. Mas faça todos os dias. Sempre que você se olhar no espelho, diga algo de positivo para si mesmo. A repetição é a chave para que essas mensagens sejam internalizadas e comecem a mudar a sua mentalidade e a sua vibração energética. A consistência é fundamental. Faça dessas afirmações um hábito diário. Quanto mais você praticar, mais natural isso vai se tornar e mais profundos serão os efeitos na sua vida. Com o tempo, essa técnica de falar no espelho vai ajudar a transformar a sua autoimagem, fortalecer a sua autoestima e manifestar uma realidade repleta de positividade e realizações. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Com a técnica do espelho, eu vou conseguir ter... E escreva o que você quer alcançar. Com a técnica do espelho, eu vou conseguir ter um salário melhor. Uma casa própria, um carro novo, um relacionamento com muito amor. Escreva. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após aplicar essa poderosa técnica do espelho, é importante saber que nós podemos expandir ainda mais essa prática. Aplicando a lei da atração de maneira mais completa em nossa jornada de crescimento pessoal. A técnica do espelho é uma ferramenta incrível para começar. Mas imagine se você pudesse ir além, utilizando não apenas o espelho, mas também outras estratégias avançadas para realmente dominar a lei da atração em todas as áreas da sua vida. Isso é exatamente o que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer. Esse curso é uma aventura transformadora em direção ao autoconhecimento e à descoberta do poder que existe em cada um de nós. Você vai aprender a alinhar as suas emoções, pensamentos e energias com o universo. Ampliando suas habilidades de manifestar os seus desejos e sonhos. Você já entendeu o impacto que as afirmações diante do espelho podem ter na sua autoestima e na manifestação dos seus desejos. Agora imagine intensificar essa experiência, aprendendo a canalizar essa energia de forma mais concentrada e direcionada. No Mestres do Universo, você vai descobrir como fazer isso, elevando a lei da atração para um novo patamar. Lembre-se que a verdadeira transformação começa dentro de você. Sua crença, seu amor próprio e sua determinação são fundamentais para criar a vida que você deseja. No Mestres do Universo, você vai encontrar as ferramentas e o conhecimento necessários para realizar essa transformação. Se você está pronto para expandir seu potencial e realmente compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você, Essa é a sua chance. Abra-se para as infinitas possibilidades que o universo oferece. Participe do Mestres do Universo e torne-se o mestre do seu próprio destino. A jornada para uma vida extraordinária começa agora. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então experimente. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. É simples assim. Volte aqui no canal mais vezes e assista. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!